Três terminais portuários foram concedidos à iniciativa privada. Os investimentos previstos nos próximos anos passam de 106 milhões de reais. Os leilões foram realizados pelo Ministério da Infraestrutura em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. As três áreas leiloadas estão localizadas nos portos de Santana, no Amapá, de Fortaleza, no Ceará e de Salvador, na Bahia. Ao todo, os investimentos previstos superam os 100 milhões de reais enquanto durarem os contratos. Com a concessão à iniciativa privada, o governo espera melhorar a infraestrutura, aumentando a eficiência e modernizando os portos. O porto de Santana, no Amapá, foi concedido à empresa Caramuru Alimentos. O porto de Fortaleza foi concedido à Apergrã. Já o porto de Salvador vai ser administrado pela empresa Intermarítima Portos e Logísticas. No porto de Santana, no Amapá, a movimentação é de granéis e vegetais, com destaque para o farelo de soja. Lá, o vencedor do leilão deverá investir 41 milhões e 300 mil reais em melhorias. O contrato é válido por 25 anos. No Ceará, a área fica no porto de Fortaleza e também movimenta granéis e vegetais, especialmente trigo em grão. Lá, o aporte deverá ser de 47 milhões e 600 mil reais, também com contrato de 25 anos. A terceira área fica no porto de Salvador, na Bahia. A movimentação é de cargas em geral. O contrato vai durar 10 anos e os investimentos no local, por parte do vencedor do leilão, são estimados em 17 milhões e 700 mil reais. Com os leilões de hoje, a gente chega a 74 leilões realizados em dois anos e meio. Nós estamos beirando os 80 bilhões de reais de investimento contratado. Isso é pouco, é muito? A gente fala que é pouco, mas parando para pensar que o nosso orçamento anual é de 6,5 bi, é bastante coisa. Obrigado. Obrigado.